E estas são as ocorrências policiais desta sexta-feira do Informativo Difusora. Um acidente com engavetamento de veículos deixou vários feridos na rodovia BR-381 a Fernão Dias, próximo à cidade de Extrema na manhã de ontem. Um dos carros envolvidos ficou prensado e irreconhecível entre duas carretas. Segundo publicação do portal Alô Alô Cidade, todas as três vítimas estavam presas às ferragens e foram retiradas pelo corpo de bombeiros e repassadas para os médicos da Arteres e os médicos de uma aeronave. Já o outro veículo bateu em uma das carretas e parou no acostamento da rodovia. Segundo informações da Arteres, se envolveram no acidente três carretas, quatro automóveis e um caminhão. Nos veículos haviam oito pessoas, sendo elas quatro com ferimentos moderados encaminhadas para o hospital de Extrema pelas ambulâncias do SAMU e da Arteres. Uma delas, uma vítima mais grave, foi transportada pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para o hospital de Pouso Alegre e três vítimas leves recusaram atendimento. De acordo com a concessionária Arteres, o desvio no trânsito foi feito pelo quilômetro 941 para a cidade de Extrema, provocando pelo menos 11 quilômetros de congestionamento durante os trabalhos das equipes. Após a liberação, foi registrado cinco quilômetros de lentidão ainda na noite de ontem, por volta das oito horas. As causas do acidente são investigadas. E o Ministério Público de Minas Gerais deflagrou ontem, quinta-feira, uma operação com o objetivo de desbaratar uma organização criminosa que pratica crimes de pirâmide financeira, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro, que teria dado um prejuízo de mais de 60 milhões de reais para mais de mil vítimas do esquema. A operação, que recebeu o nome de Black Monday, teve início através das investigações da oitava Promotoria de Justiça de Pouso Alegre e também do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, após uma vítima da cidade apresentar a denúncia contra a organização criminosa. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a apuração iniciada em maio do ano passado recolheu indícios de que, através dos sites Aprenda Investindo e Investe em Brasil, centenas de pessoas na expectativa de realizar investimentos financeiros foram direcionadas para as corretoras VELON e LBLV. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme apurado até o momento, era convertido em bitcoins e em bens de alto valor. De acordo com o site Terra do Mandu, de Pouso Alegre, estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítimas seja superior a 1.500 pessoas, as quais teriam perdido a quantia de aproximadamente R$ 60 milhões. Um assaltante de 18 anos foi preso na tarde de ontem, quinta-feira, pela Polícia Militar no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, minutos depois de cometer um roubo a uma trabalhadora no bairro Foch, no final da tarde desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, uma diarista de 52 anos teve o seu celular recuperado pela equipe policial ainda na tarde de ontem, após sofrer um roubo à mão armada por um bandido. Durante patrulhamento pela cidade, os militares receberam denúncia de que uma senhora havia sido vítima de roubo. O bandido, de posse de uma faca, tipo punhal, anunciou o assalto à senhora e roubou o celular com dinheiro no valor de R$ 100. Após o crime, ele fugiu, sentido centro. De posse das informações coletadas, a guarnição iniciou o rastreamento com o intuito de localizá-lo. Ainda segundo a polícia, militares com as características do assaltante identificaram e seguiram o rapaz até a residência do suspeito onde ele mora, no bairro São Geraldo. Com ele foi localizado o celular subtraído da vítima. Já o dinheiro, o autor não soube dizer onde estava. De acordo com a publicação do site Alô Alô Cidade, o autor acabou confessando o crime e contou aos policiais que anunciou o assalto no bairro Foch, assim que a vítima desceu de um coletivo. Diante do exposto, o jovem de 18 anos, com passagens policiais, recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido à delegacia de plantão para as demais providências. O celular foi apreendido e posteriormente devolvido para a vítima. E um suspeito de tráfico de drogas de 32 anos foi preso pela polícia militar no final da tarde de ontem, no bairro São João, em Pouso Alegre. Segundo informações da polícia militar, as equipes do turno de posse de mandado de busca e apreensão foram até o bairro São João, onde, segundo denúncias, o suspeito estava com grande quantidade de drogas em sua residência. Conforme publicação do portal Alô Alô Cidade, no local, as equipes policiais lograram êxito em localizar o suspeito do lado de fora de sua casa. E após apresentar o mandado, os militares entraram na residência, tudo na presença de testemunhas. Ainda segundo a PM, durante buscas, foi localizado, dentro de um cesto de lixo do banheiro, um quilo de crack e uma porção de cocaína. No interior do guarda-roupas, os militares ainda encontraram R$ 2.795,00 em dinheiro. Diante do exposto, o homem de 32 anos recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido à delegacia de plantão para demais providências. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.